entre múltiplos talentos. Ele poderia ter escolhido ser músico, promotor, publicitário, empresário, escritor ou cartunista. Mas Danilo Gentili escolheu ser humorista e hoje, aos 31 anos de idade, já é considerado um dos grandes comediantes do Brasil. Diz a lenda que ele contou a primeira piada com quatro anos de idade. Ou seja, aprendeu cedo a fazer graça. Os professores é quem não gostavam muito. Puxões de orelhas, suspensões e expulsões eram tão rotineiras na vida do estudante Danilo que ele chegou a escrever um livro. Está aqui, um livro polêmico. Como se tornar o pior aluno da sala. Hoje, Gentili faz sucesso como repórter, humorista no programa CQC e está aqui de frente com o Gabi para contar aquilo que dá para contar de sua vida e de seus projetos. Como é que as pessoas chamam de Gentili ou Danilo? Danilo. Minha mãe de Júnior. Eu odeio. Júnior. Você é de São José dos Campos. São Santo André. Santo André? É. Então é São Paulão mesmo. São Paulão, é. BC Paulista, né? Que é a terra de metalúrgico. 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 É mentira, evidentemente, que aos quatro anos de idade você contou uma piada. Uma de cinco por aí. Não, porque uma criança faz gracinha, mas na verdade não tem uma noção de que está contando piada. A mínima ideia. Geralmente quando a criança fala alguma besteira os adultos riem, nem a criança sabe porque estão rindo, né? Mas as pessoas passam a te achar engraçado mesmo a partir de que idade? Eu acho que quando eu era mais novo em almoço de família, em churrasco, eu era muito retraído. Eu era meio que o patinho feio da família. Por que ainda um pouco? Sou um pouco em ambiente que eu não estou familiarizado com todo mundo. porque eu acho que o humor tem que ser natural. Eu não posso chegar forçando ser o cara mais engraçado do ambiente. Ê, cheguei. Então, quando eu estou entre amigos com pessoas conhecidas, o humor fica mais natural, fica mais fácil, faz todo mundo rir. Eu acho que na escola foi que eu comecei a fazer gracinha. Mas na escola em que fase? Primeira série, segunda, terceira, quinta foi o auge de tudo de... Por quê? É uma necessidade? É uma coisa de me amem? É isso mesmo? É uma... Eu estou psicologizando aqui, mas eu adoro fazer isso. É isso? Presta atenção em mim? É talvez para vencer aquela timidez? Presta atenção em mim? Que goste de mim? É isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, todo comediante tem isso. Porque todo comediante é muito inseguro. Se você for num camarim de comédia stand-up, todo comediante que escreve uma piada nova está inseguro. Será que vão gostar? Será que vão rir? Será que vão me amar? É bem por aí mesmo, eu acredito. Você começa... Na verdade, você só vira humorista tempos depois de ter feito escolas e tentado outras coisas, não é isso? Sim, eu passei por... Eu já tive... Já carreguei caixa em shopping, já trabalhei de funcionário público. Caixa em shopping? Eu já estava no educação, já trabalhei em gráfica, já fiz aquela topazinha da médica, que passa a vende para vender... Já trabalhei tudo que você imaginar, eu já fiz rico de tudo. Mas aí você começa nessa sua carreira, a partir de quando? O ponto-chave foi quando, de fato, tudo começou a dar errado na minha vida. E o que que dava errado? Eu perdi meu pai com 18 anos, passou seis meses, perdi minha irmã. Você está brincando? Você é de uma família grande ou era... Acho que era família nuclear básica. Mãe, filha, eu e meu pai, numa casinha de cortiça em Santo André, com um quarto, e aí demorando de aluguel. Perdi meu pai, passou uns seis meses, perdi minha irmã. Morreu teu pai como? De fato. E a tua irmã, se dentro de carro, o primeiro dia de trabalho foi... O carro capotou, toda empresa só era o único. Não. E você estava com que idade? Ele é caro, Danilo. Que barra! E foi aí que... Fora as outras coisas menores, a gente ficou sem pai, sem irmã, eu novo, devendo aluguel, tentando... Foi no Brasil. E perdi tudo em casa, TV, roubaram o carro. E aí eu falei, perdi namorada, fiquei mal. Falei, quer saber? A vida é isso aí, eu vou fazer o que eu gosto. Comecei a escrever meus textos, comecei a ir em bar, sempre via sessão da tarde, como é de stand-up, apesar de nem saber que o nome era stand-up, sempre admirava aquela figura do comediante que... Ia num bar, num lugar comum, sem caracterização nenhuma, sem contar a piada de português, conseguia fazer todo mundo rir com seu ponto de vista. E aí eu comecei a usar a matéria-prima da minha vida, disso que aconteceu, de outras coisas, outros modos de eu enxergar, e comecei a escrever em texto, ia em bar, fazia, começou a dar certo, dar certo, de bar pra teatro, comecei a ganhar mais ou menos igual, eu ganhava nos outros trabalhos, larguei tudo, e fui de cabeça e comédia. Quando você descrever texto, essa é uma criação que me fascina, às vezes eu ouço uma piada genial e falo, meu Deus, onde será que ela começou? Você senta e escreve uma piada, de que maneira? Você é escrito, não é na cabeça, quer dizer, ela surge na sua cabeça, mas você tem que botar no papel e vai acertando, como uma obra de literatura, assim? É assim? Você lapida. Você lapida. Agora, você testa? Testa em quem? No público. Não tem o direito de citar piada que não seja com o público. Talvez numa conversa eu possa jogar uma intenção de piada, ver se é por ali. mas geralmente hoje no Brasil tem esse cenário da comédia stand-up e tem bares que tem, eu inclusive sou dono de um bar de comédia stand-up, que é o lugar ideal, onde os comediantes, é a base do comediante. A gente escreve piada, vai no bar, teta, não decorrida. Todo dia você escreve? Todo dia. Tem que escrever. Tem que escrever? Não é que venha uma inspiração, é uma disciplina, é isso? É a diferença entre o comediante profissional e o amador. Você falar uma ideia engraçada que te veio na cabeça, acho que qualquer um fala, todo mundo faz isso. Agora, a profissão de escrever piada, você tem que escrever a piada. De que horas a que horas, por exemplo? Não para. Não para. Como não para? Não para. A visão do comediante, ela tem que estar sendo registrada a todo momento, entendeu? Então, talvez o seu óculos me renda uma piada. Mas os comandos são lindos. Eles merecem uma piada. Por favor. E aí? Você senta, escreve, rasga, reescreve, e vai testar no seu bar. No meu bar, ou numa conversa, ou no bar, onde está tendo outro show de comédia. Esse é a rotina do comediante. você se lembra de que humoristas na sua infância? Ed Murphy, Steve Martin, Mazarop, sou muito fã do Mazarop, Golias, gosto muito, Jerry Lewis, eu acho que é o que mais lembro. Foi o primeiro contato meu com comédia, foi a sessão da tarde, que passava toda semana o filme do Jerry Lewis. Eu era fascinado. E ele tinha uma comédia muito física, não é? Você usa isso? Esse recurso? Não, hoje não, hoje não muito. Eu procuro fazer um texto à prova de fogo. É um texto que, eu sentado, se eu falar, dá certo, se eu fizer para uma plateia de metalúrgico no evento para a empresa, dá certo, se eu fizer para uma plateia mais sofisticada, dá certo. Esse é o caminho que eu busco. Já vi que você está ganhando dinheiro, fazendo minha assembleia, fazendo eventos corporativos. Se eu fizesse igreja, eu ganhava mais dinheiro. Olha, você não, você citou basicamente o stand-up americano, né? Mas no Brasil, acho que o primeiro que nós tivemos, que eu me lembro de ouvir disco, eu sou de outra geração, você sabe, mas já era, o disco já era, vamos dizer, mais velho do que eu. foi Zé Vasconcelos. Perfeitamente. Ele era um bom, ele era um bom humorista desse estilo do stand-up, não era? Inclusive o Jô Soares, Chico Aline, que são ele como um espirassar. É mesmo? Perfeito. Porque Jô e Chico também são, não é? Sim, perfeito. São mestres do stand-up. Agora, a que você atribui de repente ter virado essa febre da comédia, aqui se chama comédia, stand-up. O stand-up comédia em pé? Não, o comédia em pé é o nome de um grupo que faz stand-up comedy, o grupo do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o termo comédia em pé é mais um trocadilho, porque não traduz o stand-up da comédia em pé, não é literalmente ficar em pé, mas ficar em pé é a sua opinião. Olha, eu estou em pé aqui porque eu estou dando uma opinião. Ah, é isso, não é porque você fica lá fazendo aquele solo, eu não sabia disso. Tem mais a ver com a postura do que com a sua atitude de ficar em pé e falar. É como rock and roll, não adianta dar um termo para chamar pedras que rolam o estilo musical, não vai traduzir o que é. Assim também é o stand-up comedy, eu acredito. Fala para mim, defina para mim, humorista. Humorista é o agente que usa a piada como um lapso de sinceridade num cotidiano hipócrita. Lapso de sinceridade num cotidiano hipócrita. Pílulas de sinceridade, é o jeito que a gente arrumou para falar a verdade e não morrer. Você tem o senso de humor quando vem ao contrário, quando te atinge muito? Eu acho que você não lembra você qual é o exemplo disso. Eu posso entrar aqui. Uma vez, eu acredito que o trabalho da piada é fazer rir, ponto. Eu sou humorista, eu trabalho com essa função. Uma vez eu estava num evento para um almoço vegetariano e você estava lá. E eu tinha uma piada para fazer com você e eu fiz a piada. Só que a resposta que você deu para mim, foi muito mais engraçada do que a piada que eu fiz. Por que era? Você lembra? Lembro, lembro, lembro. Foi uma coisa assim. Era um almoço vegetariano, eu fiz uma referência. Falei, Maria Gabriela, você gosta de comer brotinho, né? E aí você disse, gosta. Falei, eu estou aqui. Aí você disse, mas você não é tão brotinho assim. Lembrei agora. E aí o que acontece? Eu poderia ter pensado, vou fazer outra piada, mas eu achei que esse final era perfeito. Naquela hora, eu fui o alvo da piada e eu fiquei totalmente satisfeito porque eu sei que quem me visse ia dar risada. Missão cumprida. Um comediante, um humorista, você se chama de quê? Comediante. Comediante. É comediante tempo integral. Eu vou te dizer, um comediante, quando vai transar com uma pessoa pela primeira vez, que é a hora da insegurança, faz piada para se proteger. Faz. Isso é horrível. Mas faz. Eu, quando vou transar, não pela primeira vez, mas se eu for transar hoje, eu vou fazer piada. Quando eu tirar a roupa, eu vou ter que fazer isso. Por quê? Porque não é o que estão esperando. Está vendo? Então, eu fico sempre imaginando isso. Juro. Eu falo assim, será que naquele, naquele primeiro instante, naquele da dificuldade, quando você está se apresentando a final inteiramente para outra pessoa, o neguinho faz uma piada. Faz, então. Faz. Se tiver a deixa, faz. Porque o comediante também, ele trabalha muito com a deixa. Tem um certo feeling e, às vezes, é óbvio que eu erro e todos os comediantes erram. Mas tem um feeling de, agora, aqui cabe uma piadinha, entendeu? Porque se toda hora eu piada, piada, eu não sou comediante, eu sou chato pra caramba. É diferente. Você é um cara que lê sobre política. Você foi criado num ambiente em que se discutia o noticiário, em que se via jornal na televisão, em que se lia jornais ou não. Fui criado no ABC Paulista. Eu não diria que é um ambiente que discute tanto a política, mas é um ambiente que se reclama muito. É verdade. É um ambiente da greve. O pai faz uma política segmentada. Exato. Foi o berço do punk nos anos 80, do movimento metalúrgico de greve. Então, acho que, de certa forma, por mais que eu não tenha sido um grevista, um punk, eu absorvi essa coisa, esse clima que tinha nesse ambiente que eu cresci. Você fez música? Faz música? Faz só letra, mas eu não sei tocar nada. Então, eu vou pros meus amigos que tocam, eu falo, tem uma música. Que tipo de música? Qualquer uma. Tem uma que eu tenho um grupo que vai gravar, eu acho. Mas o quê? Eu li que você já tem pelo menos umas 30 músicas. Tenho, tenho. Mas o que, no geral, o quê? É rap? Não, rock. Rock? É. Fala. Ou canta. Uma pala, vai. Trabalho, 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 todo dia, salabuta, do suor do meu rosto, eu sou quem menos desfruta. Trabalho, 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 que nem pode falar palavrão, não. Pra mim, uma amigalha, o filé, pra quem nunca foi pra luta, trabalho, enobrece, disse o seu padrão, com sua amante no iate, trabalhando de montão. E o líder do sindicato fez greve por melhoria, mas quando é promovido, anda a maioria. Vai, trabalha, 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 todo dia, salabuta. Ô, Danilo, você é cheio de produções já, totais, absolutas, politicamente correto, incorreto. Esse é novíssimo? É. Esse foi um show que eu escrevi pra ser apresentado na véspera da eleição, que tava rolando um negócio de, é ler no Brasil isso, durante a eleição não pode falar de candidato A, B, tem uma certa restrição. Eu falei, então, quer saber, eu vou fazer um show falando de todos. E eu fiz. E foi transmitido na internet na véspera da eleição. E? E deu um, deu bastante acesso, deu um recorde lá no, lá no provedor. Você já teve problemas com o Ministério Público? Um pouquinho. Várias vezes? Um pouquinho. Quando? Uma piada no Twitter, o Ministério Público já quis me autuar por racismo. Uma piada horrorosa. Oi. O que foi aquilo? Aquela que você dizia. Eu tenho aqui anotado, quer ver? Pode. Você diz assim... Fala, você vai repetir o que você diz. Eu tava assistindo o King Kong no Telecine. E aí eu escrevi assim. Tá aqui, King Kong. Um macaco que depois que vai pra cidade, fica famoso, pega uma loira. Quem ele acha que é? Jogador de futebol? Você, você acabou. Você ofendeu os macacos, você ofendeu os famosos, as loiras e os jogadores de futebol. O que foi isso? E o King Kong. Poxa, é, os macacos. Foi uma piada. Foi engraçado. Eu acho que você não gostou. Não, eu fiquei assim. Eu falei, gente, o que foi isso? Não dá nem... O susto é tão maior do que rir, do que a graça da piada. Foi um susto. Eu falei, meu Deus. A primeira coisa que eu vi na cabeça... Será que ele tem a dimensão do que ele provocou aqui? Você provocou. É, não tenho. Eu só queria fazer uma piada. Foi isso. E teve gente que apoiou? Muita... A maioria dos meus seguidores deram risada. A minoria fez um escarcel e virou... Ah, o Ministério Público quis me acionar e tal. Acionou? Acionou, mas aí investigaram a piada e decidiram que não tem crime nenhum de racismo nela e morreu o assunto. Tem crime de quê? Acho que de nada. Não tem preconceito? Tem lugar nenhum ali? Segundo eles, não. Eles investigaram. Segundo você? Segundo ele, claro que tem. Toda piada tem um alvo. Toda piada tem... É preconceituosa? Toda piada. Isso é curioso. Toda. Toda piada. Fala a piada que você quiser. O humor que você quiser, ele tem um alvo. É violento. Eu acho que você tem razão. E de qualquer maneira... E isso é um paradoxo. Porque o humorista é sempre bem aceito por todo mundo, ainda que ele esteja dizendo barbaridades. Porque o humorista é o agente da válvula de escape. Você sabe que eu já li um livro de biologia que os macacos, eles emitem um som para ser... Quando eu quero ser contra você, quando eu quero agir com violência, eles abrem a boca e emitem um som antes de agirem violentamente. E esse biólogo sugere que o riso seja uma evolução disso. Que é uma forma racional, civilizada, de expor a minha vontade de se esganar. Curioso. Muito bom. E o outro é o livro Politicamente Incorreto. Ria deles antes que eles riam de você. Está aqui, Danilo Gentili. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o humorista Danilo Gentili. Nós voltamos em seguida. Até já. Tchau, tchau.